Acordei com a lua cheia Acordei com os pés no mar Filha dessa Amazônia Filha do cheiro de sal E fui sempre eu que matei A saudade do colo de vó Que cantei o bossa nova só Me perdi nas lembranças para Iemanjá Me perdi pra poder me achar Ai, já fui cigana, cidadã do ar Já beijei na boca Antes do sol se apagar Bom dia, bela flor 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 Acordei na neve branca Acordei com o berry white Acordei com o cappuccino Minha Itália, meu good vibes Ai, já fui cigana, cidadã do ar Já beijei na boca Antes do sol se apagar Sangue misto, não repartido, vivo Sou mulata branca sem querer Sangue misto, não repartido, vivo Sou mulata branca Bom dia, bom dia Bom dia, bela flor 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 E quando eu despertei a minha vida Eu acho o meu lugar E quando eu encontrei uma saída Não queria mais voltar E quando eu agradeço o céu Por essas terras que moram em mim O fruto eterno desse amor Que vive em um pai e mãe assim Bom dia, bela flor Bom dia, bela flor